na casa de Mami com Valerio, ali no li, hoje o trabalho com a Mami faz assim, é isso, hoje o Bissom é um bom dia, é tudo e fazido com o produto de Guiné Bissau, 100% natural, nosso terreno é rico ali, Mami fazendo promoção e terreno no terreno de nossas aulas. Nós somos uma cana de cana de cana que não está adicionado nada nada da app, ainda o frio de químico não está ali, é transformado no cana, E através de cana, fazer licor à base de plantas medicinais. E esse que é irraíso ou folha? Sim, irraíso de um árvore que está a falar de quindê, quindê, e na mandinga que pula o nome. E bom para manga, principalmente para almorródea. Ah, bom? Para curar? Para tratamento de almorródea. Para tratar almorródea? Para tratar almorródea. Para tratar almorródea. Para tratar almorródea. Toda a água épreuble para obtenir as partes de saúde. Muito bem. E aí? Como é que você quer a água? Mas como é que é que ela não vai? Olha o marido. Como é que ela não vai ser um concilio na Guiné-Bissão. Não vai ser rico. Não vai ser rico. Não vai ser rico. A Culembé tem fama na Guiné, mas a Culembé é um nome popular que eu vim d'água, mas o que eu estou falando é macite. Ah, d'accord. A Culembé é um cabaco de macite, porque a gente não chama raiz. Raiz de macite? Sim, raiz de macite, paia, coisas assim, porque macite é tudo bom. Mas cabaco de macite? Sim, cabaco de macite, ele que está falando com a Culembé, é como fazia. Sim, se propreda diz que, bom, popularmente em Guiné, ele fala com a, ele tá pensado. Mas, ele tá pensado com a? É, mas o que tá pensado com a? É, e é, você tá emocionado com a? Ou tá minuto? Ou tá minuto? Ou tá minuto, ou tá minuto? Ou tá minuto, ou tá minuto? Ou tá minuto? É, tá morir com a? É, tá morir com a? É, tá morir! É, tá morir com a сколько a gente de galera? É, não é? É, não é, não é, não é? Eu tenho que fazer isso. Não tem nada. Não tem nada. Eu vou fazer isso. A canafistra. A canafistra é muito boa. A canafistra é muito bom. Mas também seja... Se beneficiar na saúde, na manga de... na dor de corpo, por exemplo. Se for sabe que não é grande ou pequena, Nós temos que ter um curvo. Que fazer um trabalho para os nossos filhos. Devemos! Vamos! Quem não vai ficar de mim? Quem não vai falar? Se você não vai cuidar de mim? Por que eu não vou dar uma faca de ser? Não, não vai falar de ser seu. Não vai falar de ser seu. Por que você está? Eeee... Eu não vou falar de ser como teus da França. Eu não vou falar de ser que você está lá em 40 anos. Você não vai falar de ser que você está lá em 40 anos. Não, não vai falar da minha filha. Ele vai transportar tudo. Ah, né? Pules de sangue. Isso é p 것도 sangue. Guintes anêmicos E tem ferro E tem ferro? Não tem ferro? É natural É natural Não tem ferro É natural Não tem nem químico dentro E tem ferro? O que é limpo? O que é limpo? É mais limpo ainda Portanto, essa nova empresa Pretinha Santi Que é homagem A minha mamãe A minha filha Porque a nós tudo A minha mamãe começou Todas as plantas medicinais Não tem ferro Pretinha Santi Sim, está ela, Pretinha Santi Eu não sei o que ele vai Eu não sei o que ele vai dizer Pretinha Santi Que assim é importante E com o telefone Não tem Tem uma nova loja Que vai abrir no aeroporto A Jvaldo Vieira Toda as desculpas estão aqui Toda as produtos estão aqui Como você freina no aeroporto? No aeroporto 5 mil francs não sei não sei não sei eu não sei não sei não é ainda não temos a provisão vindo para Paris